Como é que faz pra compartilhar isso aqui mesmo que eu me esqueci? Copio o link. Como? E aí, né? Aqui. Copio o link. Deixa eu botar a partida pra começar aqui. Porque a apaziada não sabe esperar, amor. Ahhhhh... Isso aí, rapaziada. Mais uma vez aqui estamos, né? Se liga na AK do pai. Ai, calia, cara. AK do fama, hein? É muito barulho, hein? Espera, eu vou pegar um copo d'água. Mandei pra estilar e tal. Isso aí, rapaziada. Teste pra loud. Eu não mando billion. Fica pertinho de mim. Deixa eu segurar tua mão. Obrigado. Porra, me ajuda. Ai, gravado. Para perder a pedra, não dá a ver. E aí a precisão ser jude como é sobre o segundo nome Tu é doido, homem. Tu é doido, homem. Lebelho? Ih, rapaz. É fuêder, é fuêder. Voltei. Amém, amém. Tu é doido, homem. Eu não tava botando fé que tu me ia abandonar numa hora dessa, não, ó. Nunca, jamais. Pô, culei um pouquinho atrasado, só. Nada demais. Quando eu começo, tipo assim, se eu conseguir fazer uma parada bem organizadinha, eu vou fazer live na Twitch, talvez. O YouTube é só, tipo, um começo, pegar o pique. É, só pra perder a vergonha, porque eu sou tímido. Não fique em time dele. O cara aí é? Eita, caralho! Ah não, o PC travando. Ah não, bilhão. O PC travando. Qual foi? Do nada, garoto. Nem vi esses cara cair daqui. Mano, por que eu vou pensar assim, garoto? Sinceramente. Travou tudo de novo? Não. Voltou agora, na hora que ele ia morrer. Pelo menos ele é... Vem, bilhão. Vem, bilhão. Vem. Peraí. Peraí, doido, né? Como é que eu não morri agora? Ah, eu deitei. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Só de... Tá rolando tudo das balas, coi? Tá zoando de cima que tu errou as balas. Ahn? Ele zoou contigo que tu errou as balas. Por que eu não escuto? Eu tu escuto. Tá porra. Não sei. O meu chat de aproximação tá ativado. Eu também. Tão sendo ressigentes. Eu e tem que falar de treta aqui. Tu se mete, doidão. Ah, tá. Tem cara aqui, velho. Eu só escapei, mano. Tu escapou de treta, basicamente. Ai, que merda, mano. Que desvantagem, mano. É os cara lá que tu matou, viado. Tem dois, tem dois. Nem vou colocar o cara lá, mano. Eles tão trocando com alguém, então, né? Será que tu tá atirando neles? Olha essa porra. A gente pediu laudade lá na frente. Eu nem sei mais o que eu faço, mano. Não sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Tranquil. Eu me sinto no espaço. O tempo todo lá procura de mim. Vai, velho. A vida... Só os melhores conseguem. Olha lá, Billy. Tá tendo treta lá, ó. Eu vou jogar um drone bomba lá por aqui. Peraí, calma aí, calma aí. Tem... Olha aqui, Billy. Tem cara. Caralho. Vou ruxar lá com o drone bomba. Calma, calma aí, meu parceirinho. Eu não criamos pânico. É os caras lá, Billy. Quebrou uma, viado. Quebrei. O de cima dos 60 metros, da tua esquerda, tá marcado. Esse aqui aí mesmo. Vai se lá não, vai se lá não. Eita, caralho. A fruta. DTE, DTE1. O parceiro dele tá no frente. Tu viu, né? Não. Rasguei o parceiro dele? O parceiro dele é... é Pai. Se tu roubar o jeito na loja, eu compro o ologe. Cuidado, tem para mim não. e o outro problema é que eu não morro bem tá porra não tem que jogar em todo lugar Matheus vazei tu consegui vazar mano não deu tempo o que é só a introdução da live para ver que o bagulho é frenético e e e foda eu me sinto no espaço e bora me jogar bora querer e eu sabe que eu dei ideia para o gordão esse final de semana a gente vai assistir esse gol e ficar jogando esse gol você joga essa porra não eu também não sei jogar muito bem não mas eu queria jogar mais x1 queria jogar um jogo de tiro x1 tem um vai é rapaz tem que ficar junto o último tanto tá jogando não não quer dizer vou jogar agora né que vai carregar o mapa e tal não é porque os caras entrando coisa aí a causa está aberta aí sei lá eu consigo escutar a causa eu vou não testei mais que ficar ainda e calma manita agora essa é a Play kit vai testar ela Parapapapapapapapapapam Mano, que pai, tem vez que dar uma queda de FPS no meu jogo Ai, ia morrer pra mim de novo, só pra parecer maluca Ai, é faia Vem, faia A preparação já acabou, agora você se conveniza com a zona de combate A gente cai na caçada, não né, cai na mesma caça de sempre Caralho, só a barulhinha Boa mesma calma Pois que tá na praia, eita Errou, bacana Errei, eita, janela pra pita 100% de propósito Natural ainda Sabe que não serve até hoje pra que serve o Sistema Globo É o que? Não serve pra que serve o Sistema Globo Caralho, 5 mil já, tô na mão, pai Só isso, olha na mão do pai Sete mil, enfim, qual não vai que ser sucesso Lá dá, eu te já formei, já tem Tô indo pra lá, amigo Rezinho, tá lá Rezinho? Caralho Eu acho que eu tô com 10, mano Cheguei Rezinho perto do meu 10 mil Tá vendo Rezinho? Eu acho que não é bom tu meter tua cara aí não, né, mano Mas já que tu vai meter, eu vou meter também Onde eu joga o Rezinho? Porra, abelho Costa, viado Não sei da onde Mateus, não Como assim, tu não sabe da onde? Ah, tem que falar, viado Eu não sei da onde eu tô tomando, viado Olha aqui, ó Merda 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 Caralho Caralho Coringuei pra não matar esse cara, mano Eu posso jogar avante? Ô É, drop Pode jogar, jogar Se eu consigo matar alguém Joguei Tem que ir logo mirando as costas Ah, mirando a gente, mirando em todo lugar, Mateus Tô na água Tem, tem gente aí em cima Cara aqui, Matu Faz que eu deito Tá aqui, Matu Caralho Mulher da puta Bicho finalizar não, Matu Já vai aparecer bem aqui, ó Mulher da puta Caralho, bora sair da água Bora, que tá foda Bora se recompô Lá naquela, na nossa carbo Brisando de luz Acho que você tá me seguindo Tá com rastreador em mim, só pode, mãe Tem um cara que tá me seguindo, faz foto aqui Detém lá Ali, ó Assistência Tomando Eita, pode Porra, parceiro dele Mergulhou bem na hora, mano Pega aí Pega aí, secundário de caça aí Se for, é, perto Cheia, cheia, cheia Antes de de notar algo Sacatado a identificados Liberados Para o Pronto O cara contado de craxa é o que a gente precisa Matou Foi o cara Foi os cara aí que mataram O cara me mirando nas costas Tá bem De trava lá, Matou O cara que é aqui, ó É, desmarcar ali, já Doutor Atteus Oi É, destrava lá Coisa ali, ó Desmarcos O que? É tu que tá marcado Ah, não De jogo Caralho Caralho Vergi agora Que tá atrapalhando Estou ali, Matou Estou ali Deita que eu ruxo Deita que eu ruxo Deita que eu ruxo Tá ali Tô ficando sem bala, Vi Ele tá Ele tá Ele tá Sem colete Tá liguei de novo Vou ruxar Bora Não, não, não Vai tu falar assim do nada, hein É pra ganhar na hora que tu falou Bora ruxar Caralho Caralho Muita gente Me virando Eita porra Me virando meio de outro canto Caralho, Vi O cara tá virando Na gente Vai dar mole não Então Ah, tá Caralho, tem cara aqui, Vi É ali Porra, como esse cara me matou Smocado, mano Tá doido, né É dois mil Só um Mas fica aí Caralho Que tá me mirando Eu não podia com isso Cara, eu tô ficando agoniado Com esse jogo, ó, mano Foi embaixo ou foi Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo mesmo Ou aqui mesmo Embaixo mesmo Lá na ponte Fiquei muito Não, Viado Ficou a poeta Tipo assim, né Nem que nem um pai de chorar, não Mas O cara me matou Smocado Porra, me matou Ele tava estonado, mano Aí em cima Caralho, é dois Deitou algum? Não Só mim, né Porra Ah, jogaram o negócio Não sei o que diabo é Saco Não sei o que Não sei o que diabo é Acho que eles caras Estão no mesmo canto Eu vi um caindo No paraquedal Ali, ó Eeei Não tem um bala Cuidado Fudeu Pro esquerda, né Uhum Pro esquerda, Willian É, não vai pra água, não A zona segura ainda tá muito longe É melhor avançar Pro esquerda, pro esquerda Merda Tô sem bala pra jogar com esses caras Sem bala, sem plate, sem nada Corrinho Vai ficar minha esperança aí do lugar Mesmo que me matou Vai em cima A merda que eu fiz Ai, cara Ai, cara Isso é muito ouvido Nessa porra Vai, ó Não tem muito o que fazer não Nessa parte daqui Vou jogar o BR Pode ser Morreu um monte Mais ou menos Ih Não tem muito o que fazer não Não tem muito o que fazer não Não tem muito o que fazer não Porra Caralho, você não vai me salvar, mano Caralho Só para uma pessoa aí Credo, mano Credo, mano Tô rantando tiro de alvo Tô quase meio aposentável Vou jogar um pouco mais Porra Puxa logo, aqui pra morrer Puxa logo, já pode ir Porra! Olha essa merda! Do nada! Que deliito! Ai que merda!